Pisco Fins Cada casa tem a sua agenda Até porque o presidente Michel pode zerar a alíquota do Pisco Fins por decreto Porque ele dobrou a alíquota do Pisco Fins ano passado Da gasolina, do etanol e do diesel Lembrando aqui, 100% de aumento De julho do ano passado até julho desse ano O brasileiro vai pagar mais de Pisco Fins Com esse aumento, do meu ponto de vista absurdo 20 bilhões de reais Saiu do bolso do brasileiro Para os cofres do governo Para quê? No momento de crise que a gente vive Então acho que está na hora do governo Tirar essa conta da sociedade A sociedade não pode pagar essa conta Então acho que o governo deveria, por decreto Não precisa ser por lei, não tem nenhuma vaidade Que se aprove o projeto da Câmara Mas se o governo, que tem esse poder Baixar um decreto amanhã Zerando o Pisco Fins do diesel Reduzindo um pouco, voltando a alíquota anterior A da gasolina e do etanol A gente vai ter melhores condições De preço para a sociedade E a sociedade aí sim não estará pagando uma conta que não é dela E aí A gente vai ter melhores condições